Hello meninas! Já estou aqui com a camada de base nas minhas unhas e também apliquei a fita líquida da Born Pretty. É a primeira vez que eu estou utilizando ela e confesso pra vocês que não é muito legal usar isso aqui não. Porque quando um dedo encosta no outro, ela começa a querer soltar, como vocês podem ver, já tá toda querendo desgrudar. É muito pegajosa. Eu achei que essa fita líquida ficasse, depois de seca, ela não ficasse pegajosa. Mas ela não fica totalmente seca, ela tá sempre pegajosa, então isso tá me incomodando um pouco. E os esmaltes que eu escolhi pra usar nesse degradê são dois esmaltes da Anitta. Um eu causei nos comentários e o outro eu visualizei e não respondi. Já cortei um pedacinho de esponja, eu uso essas esponjas mesmo normal de lavar louça. E eu cortei mais ou menos do tamanho da minha unha e também da mesma largura. Porque quanto maior mais esponja você vai estragar, mais esmalte você vai gastar e mais sujeira você vai fazer ao redor da sua unha. Eu forrei aqui a minha mesa com um pedacinho de papel toalha, porque eu vou borrifar água nessa esponja. Essa parte de borrifar água é opcional, mas eu percebi que com a esponja úmida ela não suga tanto esmalte e ela também fica mais maleável. Depois disso eu aperto bem essa esponja, porque quando a esponja é nova ela é bem durinha. Então eu aperto bastante ela pra dar uma quebradinha, pra ela ficar bem molinha. E depois que eu vejo que ela já está bem molinha, eu retiro o excesso de água. Que não é pra esponja ficar molhada, é apenas pra ela ficar úmida. E como é um degradê vertical, eu vou colocar as cores uma do lado da outra no comprimento da esponja. E na hora de passar pra unha, eu gosto primeiro de vir dando uma carimbada pra mim saber mais ou menos onde cada cor vai ficar. E só depois eu vou dando batidinhas e dando leves subidas e mexendo um pouquinho pro lado e pro outro. Agora eu girei a esponja ao contrário, porque eu vou fazendo com que essas cores se encontrem. O rosa vai ficar do lado do rosa e o azul vai ficar do lado do azul. Uma coisa muito importante, como eu não apliquei nenhuma cor base antes de fazer esse esponjado, é muito importante apertar bem nos cantinhos e também bem próximo a cutícula pra não ficar faltando esmalte ali. Na unha do indicador é possível ver que a esponja não tinha mais esmalte suficiente pra fazer o degradê. Então eu vou recarregar novamente a esponja com as mesmas cores. E aí Vamos lá. Fiz a unha do meu polegar e voltei aqui para o meu dedo mínimo e eu não recarreguei a esponja depois disso, eu só vou recarregar a esponja quando eu ver que necessita. Na segunda camada eu vou preenchendo todos os cantinhos que eu vejo que está faltando e eu vou dando batida mais forte ainda para estourar todas as bolhas. Agora falando de bolhas, é super normal se o seu degradê ficar com alguma bolinha. A esponja ela é porosa, você olhando aí na superfície dela ela é cheia de marquinhas né, então pode sim acontecer de ficar uma bolha aqui, outra bolha ali, no início do seu degradê ficar com bastante bolhas. Então na segunda camada aperta bem a esponja para ir estourando essas bolhas e caso no final, se você se incomodar com alguma bolha, é só você aplicar uma camada de esmalte com glitter que vai ficar tudo bem. O glitter vai disfarçar essas bolinhas e vai ficar show a sua esmaltação. Uma coisa que é muito comum, a primeira camada do degradê, aí fica horrível, a gente vai pensando que não vai dar certo, mas continua, faz a segunda camada. Se você vê que seu esmalte ficou muito ralinho ou que as cores não se misturaram direito, você pode sim aplicar uma terceira camada. O segredo do degradê está em você bater a esponja até ela dar uma amassadinha, é por isso que a esponja tem que estar maleável e também você tem que movimentar a sua mão de leve, para não bater a esponja somente no lugar. Se vocês perceberem, eu vou movimentando essa esponja. A pessoa aqui acabou se distraindo e quando eu voltei para o dedo indicador, eu esqueci de girar a esponja e acabei colocando um pouquinho do rosa ali. Só depois que eu vi, aí eu desvirei a esponja e continuei meu degradê. Na hora de aplicar um extra brilho, eu indico para vocês algum extra brilho que tire bolha. Eu vou usar esse daí da Colorama, mas vocês podem usar o da Ideal, que é muito recomendado para tirar bolha de esmalte. E eu aplico uma camada bem generosa para deixar essa esmaltação bem lisinha. Outro ponto importantíssimo na hora de aplicar um extra brilho, é interessante que você borre nas laterais para poder fazer a palitação sem o esmalte de baixo que já está seco repuxar. E já vou te convidar aqui, se você não é inscrito aqui ainda no meu canal, aproveita para se inscrever, deixar o teu like e ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. E também já vou deixar meu Instagram passando aqui na tela, para assim que terminar esse vídeo, você ir lá me seguir e acompanhar todas as inspirações de unhas que eu posto todos os dias. E assim ficou meu degradê na vertical, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida é só deixar aí nos comentários que logo venho eu respondo vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!